É o satara Glória Groover O que seu beat vovente Vou de rolê com as menina, no baile nós tamo em casa Senta e rebola por cima, ela sabe pra piscina em brasa Hoje eu pisei na rua pra ficar maluco e arrasta no chão Pensa é pra correr perigo, é terror nenhum pro nosso esquadrão Ela sabe o que é que é bom Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta Vem clicando nesse som Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta Glória Groover, Léo Santana, te convolta pra arrastar Arrasta, 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 arrasta Arrasta, oi se prepara pra arrastar Arrasta, 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 arrasta Arrasta Rooks, seu beat vovente Arrasta, arrasta, arrasta